Vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes Satoquestão e o Parlamento Nacional relaciona a crítica russa e povo com a implementação cesta básica, também considera o benefício do povo, mas tem a tendência da corrupção. Patrocínio até tem, o governo precisa estudar lei e o mecanismo no procedimento antes de continuar o programa cesta básica. O governo fazia 10 anos, o primeiro-ministro cancelou. Também, o governo precisa estudar lei e o presidente tem que ter deus, não é? A política não é? Isso é invés de recuperação econômica para o povo, mas isso é injustiça para o povo. E isso é por vantagem de que o governo deve ser uma máquina do Estado. E o governo não vai ter deus uma máquina do Estado. O governo deve ser uma máquina do Estado, isso é uma tendência financeira, isso é uma gente que não vai ter deus. Se o governo deve ser uma máquina doida e toda a sua máquina doida, para o seu país, o meu país deve ser uma máquina doida. O chefe bancário da Fretilin, Francisco Miranda Branco, reconhece a participação, membro-governo Cira e a implementação do programa Cesta Básica, a todo o orçamento do Estado, também a custo operacional do Bbot Liu. É um prático. A todo o orçamento do Estado, a atividade dele, tem que conferir parte de baixo, a representação dele, o negócio do rendimento, responde-me, NB, não é o serviço social, nem é negociantes. Então, Cira, tamo é o programa de NB, lori, Cira é a companhia, Cira é a carga de manhã. Então, é o processo de NB, mas Cira é direto a manhã. Mas é a carga de forma, que a companhia é a discriminação, a parte do processo de NB. Governo distribuiu na Cesta Básica e a município dili Bobonaru no Kovalima, Celestina Teles e Lugaju, Zemen. Amém. 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 Amém.